Então vamos lá, vamos fazer aqui o seguinte Com a camada luz selecionada Vamos aplicar um efeito de correção de cores mesmo Que é esse de tonalidade Porque aqui eu consigo editar através das cores brancas Do mapear branco para Porque ela tem a cor branca Ela é basicamente feita somente da cor branca Se eu colocar aqui uma tonalidade azul Vou colocar uma outra Vou colocar um laranja aqui Qualquer tonalidade eu vou conseguir Não vai ter diferença nisso não Uma vez que a minha própria luz ali Ela é branca Então eu consigo aqui mapear a tonalidade dela E mudar para qualquer outra cor Perfeito Então eu vou conseguir ter ela aqui Existe um outro efeito que pode aqui melhorar um pouquinho isso Se você vem aqui em efeitos Dentro de Correção de cores mesmo Ele se chama X Que nós temos aqui Exposição Deixa eu ver aqui Acho que é Exposur Ele está aqui dentro de Light and Optical Aqui está mostrando que é dentro de text Às vezes dependendo de uma versão para outra Pode alterar Se eu não me engano Nas versões anteriores ele ficava dentro de correção de cores Mas o nome dele é Exposur É só você digitar aqui no painel de efeitos e pré-definições Clicar, segurar E arrastar ele aqui Para a camada de luz Beleza Com esse efeito inserido aqui nela Vamos fazer o seguinte Vamos aplicar aqui dentro dele Uma Uma correção aqui Nós fizemos a tonalidade Deixa eu ver porque ele não está aparecendo aqui Vou dar um Ctrl Z Estou achando que eu coloquei ele errado aqui Vou arrastar novamente ele para luz E ele não está me mostrando Ele não está inserindo aqui É porque ele só vai aceitar pelo jeito aqui A aplicação em texto Estou achando que é basicamente isso Olhei aqui Fui pesquisar lá e vi que é o seguinte Ele é esse mesmo efeito aqui Da exposição Só que aqui como eles traduziram Eles trouxeram ele para exposição E aqui no painel de pré-definição Ele fica como Exposary Mas ele não funciona daquele jeito Você não consegue aplicar as configurações dele Então vamos lá Seleciona a camada de luz Vem aqui em efeito Correção de cores E aplica a exposição Beleza Tendo feito isso Vamos aumentar aqui Um pouquinho Esse valor da exposição E ele vai deixando a luz Mais intensa Quanto maior a exposição Mais intensa Essa luz aqui Eu vou deixar mais ou menos Aqui em 4 Acho que 4 aqui Fica um valor legal Só que ela está muito grande Então eu vou voltar aqui em luz Novamente Vou pressionar o S Da escala E eu vou diminuir agora Somente para 20% Deixa eu ver se ficou bom É Acho que ficou muito pequeno Vamos deixar aqui com 25% Ok Acho que assim vai ficar legal Depois também tem como nós alterarmos Vem aqui no modo de mesclagem de camada E vamos colocar o modo de mesclagem de divisão Somente aqui Dividir Para ele poder não mostrar a área preta ali Traga pela composição Tendo feito isso Ctrl D Ctrl D Dá Enter Vamos colocar aqui luz 2 Para não confundir depois Ctrl D Luz 3 Ctrl D novamente Luz 4 Então ele já entende E já continua numerando aqui para a gente Isso facilita bastante Aqui ela ficou muito grande Porque eu tenho 4 luzes Uma em cima da outra Eu posso clicar Segurar e arrastar Para tirar elas de cima Deu alta exposição ali Com uma sobrepondo a outra Pronto Não é mais o problema Vamos fazer o seguinte aqui Vamos Configurar então Para a seguinte forma A luz receber a posição Do objeto nulo Eles trabalharem aqui Com essa mesma posição Então vou pegar aqui a luz Vou pressionar o P Para a posição dele Ou melhor Nem precisa na verdade Eu só preciso chegar no nulo E pressionar o P Pronto E aí eu faço o seguinte Eu arrasto aqui Essa cordinha Para o meu objeto nulo Nem precisa ser para a posição Pode ser diretamente para ele Vou arrastar essa cordinha dele Da luz Para o objeto nulo Perfeito Significa que Onde o meu objeto nulo for A minha luz também vai O problema É que ele não está Seguindo exatamente ele Porque ele não está Posicionado De forma correta Então faz o seguinte Já vou aqui aplicar Clicar sobre esse meu objeto Sobre essa minha luz Que é A luz 1 Essa aqui de cima E vou arrastar ela Para próximo a esse objeto nulo Ok Vou simplesmente Aumentar o zoom aqui Para que eu consiga fazer Com uma perfeição maior Barra de espaço Aqui para você conseguir ajustar E posiciona o centro da luz No canto esquerdo superior Do objeto nulo Perfeito Quando você andar Ela vai andar Então baseada Naquele local ali E aí vai dar Essa impressão Que ela está Gerando a linha A linha parece Que está andando Um pouquinho na frente Então vou ter que verificar Isso aqui A partir desse momento Aqui Parece que ela Deu uma acelerada Mas nós vamos verificar Isso aí na próxima aula E corrigir Aqui Associação E aí Diz